Estamos de volta com Manhã da Piedade, você tem algum pedido de oração? Manda pra gente, o número do nosso WhatsApp é 996-428-473, todos os dias temos o nosso momento de espiritualidade ao final do programa, então não deixe de enviar. Agora é hora de falar sobre saúde, eu vim até de Azul Marinho hoje, para poder conversar esse assunto, Março Azul Marinho é uma campanha de conscientização do câncer coloretal, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, foi estimado que no ano passado quase 41 mil novos casos foram detectados. A doença também é conhecida como câncer de intestino ou câncer de colo e reto. É a segunda com maior incidência em mulheres e a terceira em homens. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a doutora Mirielle Martins, oncologista da Oncomédia, especialista em tumores gastrointestinais, coloretais e não coloretais. Bom dia, doutora, seja bem-vinda ao Manhã da Piedade. Bom dia, Mônica, parabéns pela iniciativa, né? Informação e prevenção são as duas maneiras mais eficazes de obter êxito aí no combate contra a doença. Verdade. Doutora, o que é o câncer coloretal? Bom, o câncer coloretal nada mais é do que aquele tumor que se inicia na parte final do intestino, chamado colo e reto. Essa doença, como você mesmo disse, vem aumentando em incidência e já é o segundo câncer mais frequente nas mulheres depois de mama e nos homens o terceiro depois de próstata e pulmão. A incidência vem aumentando também em jovens e precisamos aí divulgar informações a respeito dos sinais e sintomas para rastreio e detecção precoce da doença como formas eficazes de impedir o crescimento, porque os estudos já confirmam, Mônica, quanto mais precoce, mais benefício a gente tem em promover um tratamento menos mórbido e com maior chance de cura. Quais são os principais sinais e sintomas dessa doença? Bom, a doença, ela muitas vezes é silenciosa no começo do quadro, sabe, Mônica? Muitas vezes ela se inicia a partir, maior parte das vezes ela se inicia a partir de um pólipo intestinal e nessa fase ela não gera muitos sintomas, daí a importância dos métodos de exame de rastreio, de triagem. Mas quando ela se manifesta, de uma forma geral, ela se manifesta com sintomas inespecíficos do tipo fraqueza, anemia, alteração do hábito intestinal, dor abdominal ou sangue nas fezes. É isso mesmo, é silenciosa, né, doutora? Vem assim, a gente nem percebe. A doutora também chama de Mônica, gente, mas porque ela não me conhece, as pessoas não sabem que eu chamo Mônica, doutora, é porque todo mundo me conhece de Moninha. Moninha. Não tem problema, a senhora fica à vontade. Doutora Miguel, a gente começa a perceber, então, esse sangue nas fezes e tem que ter um, tem um também, um sangue oculto, não tem isso? Que as pessoas não percebem, como que elas percebem isso? Exatamente. Então, aí a gente entra num ponto muito importante que é a principal ferramenta, informação. Antes da doença gerar sintomas, a gente já pode estar fazendo uso dos métodos de rastreio, que é nada mais do que aplicação de exames à população geral, a Organização Mundial de Saúde preconiza que após 50 anos de idade, todo mundo já realize o sangue oculto nas fezes, que é uma fase em que não necessariamente você vai visualizar o sangue nas fezes, mas através de exames, a gente já consegue detectar microscopicamente a presença de sangue. Esses exames são simples, sem complicação e aplicáveis à população em geral. Então, a recomendação de rastreio é para a população geral e, caso positivo, a gente parte para um exame confirmatório, que seria a colonoscopia, que permite a biópsia e retirada de lesões pré-malignas. E a gente sabe que todo câncer tem um fator de risco. Existe fator de risco também? Qual é o fator de risco desse câncer? Com certeza. Como eu mesma disse, a idade acima de 50 anos, a partir de 45, 50 anos, a população geral já tem essa recomendação para se submeter aos exames de rastreio ou confirmatórios. Aquelas pessoas que já têm história familiar positiva para câncer, colon retal ou doença inflamatória intestinal ou tumores ginecológicos, elas já têm também que se submeter a esses exames médicos periodicamente. Mas, de uma forma geral, quem é mais sujeito, mais propenso ao surgimento do câncer colon retal? Além dessas pessoas que eu disse, com história familiar positiva para câncer colon retal e doença inflamatória intestinal, são as pessoas que... Obesidade, sedentarismo e o mal do século, né? As que se alimentam mal. O que é alimentar mal? São alimentos industrializados, processados, consumo de carne vermelha alto, as pessoas com hábito de fumar, beber, são as pessoas mais propensas a desenvolver os tumores. Como eu disse, o tumor de colon retal, geralmente ele se inicia a partir de um pólipo inocente lá no intestino, uma verruguinha no intestino. E ao longo do tempo, esse pólipo pode sofrer uma transformação maligna para se transformar em câncer. O paciente obeso, que fuma, que bebe, que tem uma alimentação com pobre e em fibras, com alto teor de alimentos industrializados e processados, que são presuntos, salsicha, enlatados, todos esses alimentos, todos esses hábitos como prática ao longo dos anos, favorece a transformação desse pólipo em uma lesão maligna, que é a lesão inicial do câncer de colo. Então, na prática, uma alimentação equilibrada, mais rica em fibras, legumes, vegetais, atividade física, três vezes por semana, evitar beber, fumar, evitar que você desenvolva esse câncer. E é bom, desenvolvendo e detectando que está com câncer. Como é feito o tratamento deste tipo de câncer? O câncer de colo, ele é, e reto, ele é altamente curável, tá? Mas, infelizmente, no Brasil, menos de 50% dos casos a gente consegue êxito, porque grande parte das vezes o diagnóstico é feito em fases mais avançadas, quando o tumor já se espalhou, já saiu dali do intestino e foi para outro local. O tratamento, ele vai depender muito da fase que a gente fizer essa detecção. Quanto mais precoce, maior a chance de cura desse paciente. Quando ele é precoce, através mesmo da colonoscopia, dos métodos endoscópicos, a gente consegue fazer a retirada dessa lesão intestinal através da colonoscopia e pronto, está resolvido. Em alguns casos, a cirurgia é um pouco maior, quando o tumor já está ali no intestino, um pouco maior crescendo, a gente faz a ressecção do segmento comprometido. Em alguns outros casos, quando a doença já tem algumas características de disseminação para outras partes do corpo, a gente tem que entrar com a quimioterapia e, no caso do reto, às vezes com rádio e quimioterapia. E, então, ele pegando, descobrindo o câncer no início, é 100% a cura, não é isso? Exatamente. É a chave para o sucesso. Por isso, tão importante essa iniciativa de fazer divulgação de sinais e sintomas e de necessidade de exames de rastreio para a população como forma de prevenir e atingir êxito no tratamento dessa doença. Então, doutora, eu poderia dizer, então, que a forma de prevenção desse câncer é comida de verdade, que todo mundo está falando isso agora, a nova moda é comida de verdade. Exato. Menos embalagem melhor, mais natural, evitar carne e um exercício físico, sair do sedentarismo, isso são os primeiros sinais para fazer prevenir esse câncer? Atitudes. Exatamente. Exatamente. E, obviamente, na presença de sintomas do tipo alteração do hábito intestinal, perda de peso sem causa explicada, anemia, fraqueza, procurar o seu médico para realização de exames específicos. Principalmente, se você já tiver um caso aí na família, o histórico de câncer previamente, se submeter aos exames periódicos para avaliação médica. Mas não tenha medo, pessoal. Pois eu ia falar isso, doutora. As pessoas têm um preconceito e medo com esse exame, a colonoscopia, né? E para quem está tranquilo na família, não tem caso, o ideal é a primeira colonoscopia ser feita a partir dos 50 anos. Isso? E para quem tem caso na família? Essa recomendação, ela é um pouco variável. Como eu disse, se a gente fosse basear pela Organização Mundial de Saúde, acima de 50 anos, todo mundo se submeter, pelo menos, ao sangue oculto nas fezes. Um método simples, barato e sem complicações. Caso positivo, ele vai para o exame confirmatório, que é a colonoscopia, ou mesmo realizar a colonoscopia após os 50 anos. A sociedade americana já recomenda que essa colonoscopia se inicie um pouco antes, aos 45 anos de idade. E para quem tem casos na família, vai depender da idade de apresentação desse parente. Se foi uma apresentação do parente mais velho, acima de 70 anos, ou se foi um parente mais novo, se foi um parente muito próximo, mas de forma geral, 10 anos antes do caso índice, que é o primeiro caso de surgimento na família. Ou naqueles pacientes com síndromes hereditários, que são muito raros, a maior parte não tem ligação com síndromes hereditários, que é a polipose adenomatosa familiar, síndrome de Lynch. Esses pacientes também têm que começar já na adolescência, mas não são a maioria da população. A senhora atende pela Oncomédia, aí eu queria saber, a Oncomédia faz esses exames? A pessoa que quiser encontrar e consultar com a senhora, como que faz? A Oncomédia é uma clínica vinculada agora ao Instituto Horizonte, um hospital fresquinho, novinho, lá no Mangaveiras. O antigo Instituto Hilton Rocha agora é um hospital com toda uma estrutura para receber esses pacientes com equipe de gastro e coloproctologistas que fazem esse rastreio, né? Então, para procurar, inicialmente procurar, o Oncomédia não comete e a gente direciona esse paciente de rastreio ou com sinais e sintomas para a realização dos exames confirmatórios. Mas não tenha medo, não tenha preconceito. Como eu disse, mais de 90% dos casos são iniciados através de lesões pré-malignas que são facilmente tratáveis através da colonoscopia ou da retossigmoidoscopia com a síntese retirada da lesão. A gente está vendo aí que os índices estão crescendo em função dos maus hábitos da população, né? A população se tornou nos últimos anos muito mais sedentária, muito mais voltada para as pork foods, que são as comidas ruins. E aí a gente está vendo cada vez mais, impressionante, pessoas muito jovens, 30 anos, chegando no consultório com câncer de colom avançado, que é uma pena. Então, informação e detecção precoce são a chave para o sucesso no tratamento do câncer de colom reto. Doutora, chegou uma pergunta aqui de uma telespectadora, que a pergunta é o seguinte, a carne bovina, todo mundo faz tão mal, é recorrente, todos os médicos que passam aqui falam para diminuição, para as pessoas diminuírem a ingestão de carne bovina. A troca da carne bovina por proteína de soja, a soja tem alguma restrição? Não. E mesmo a carne bovina, ela vem sendo muito incriminada, mas é o consumo indiscriminado dessa carne vermelha que gera a agressão à parede intestinal. O que seria consumo exagerado? É pouco, porque o brasileiro tem o hábito de consumir muita carne, mas aproximadamente 100 gramas por dia de carne vermelha fresca, bem conservada, ela ainda não faz mal, ela não teria essa relação. Mas acima de 500 gramas por semana, a gente já começa a questionar se isso não está sobrecarregando e favorecendo o surgimento de doenças. Mas a principal carne que é condenável, segundo a Organização Mundial de Saúde, que aumenta o risco realmente do surgimento do câncer de colo retal, são as carnes processadas. Bacon, linguiça, me ajudei, Moninha. Salsicha, linguiça. Salsicha. Mortadela. É aquele saraninho. E os industrializados, que são aqueles alimentos com alto índice de conservantes, com chance de lesão da parede intestinal e com alta concentração energética. Então, menos embalagem, mais comida de verdade. Resumindo, é isso. Os alimentos à base de soja não têm esse limite pré-determinado, realmente não existe. Não tem restrição, né? Que bom, então. Ô, doutora Miele, muito obrigada pela sua presença aqui no Manhã da Piedade. Então, queria que a senhora deixasse o Instagram, é arroba oncomédia.bh, é isso? Exatamente. Oncomédia.bh. Oncomédia.bh. Instituto Horizonte. Instituto Horizonte. Entre em contato, vai lá visitar o Instagram da Oncomédia.bh. E, querendo marcar uma consulta com a doutora, é lá mesmo no Instituto Horizonte. Isso mesmo? Na Oncomédia.bh. Isso, isso. Doutora, muito obrigada, viu? Deus te abençoe. Amém. Eu espero ter contribuído aí com alguma coisa. Se tiverem dúvida, podem entrar em contato direto conosco. Obrigada, viu? Bom dia. Muito obrigada. E nós aqui, gente, vamos para um rápido intervalo. Voltamos já, já. É rapidinho. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto